Eles querem lançar o GTA tão lá pra 2025, né? Porque eles querem lançar só nessa atual geração, pra não ter que fazer a versão pra anterior, né? E aí, assim, cinco anos depois da geração lançada, já vai ter uma base muito boa, né? É isso que eles querem, porque, cara, o GTA realmente... Não teve GTA, né? Na geração do PlayStation 4 e do Xbox One, né? Loucura isso, cara. Só o remasterizado. É. Não, e não veio nem a DLC lá do modo história, que eles falam que é o Trixa e o rumor também, uma época. Não. Os pretos e os cavalos. Essa é a novidade do GTA 5, o PS5. Isso. Pode ser, hein? Realmente. Eu queria que aquele negócio que vazou um tembado... Podia ser o Pokerzinho normal, né? Do remake do Resident Redemption 1, cara. Pois é. Com o gráfico do PS5. Cara, mas assim, sem sacanagem. Esse GTA... Eu espero que a Rockstar faça um bom trabalho nesse remaster. Porque, assim, o remaster do GTA 5 foi uma merda, galera. Sabe? Tipo... E aí... E aí... E aí... E aí... O que é isso?